Olá! E hoje aqui no Dica de Minutos do Artesanato da Gica, eu vou te dar uma prévia de como você pode forrar uma caixa com tampa oval, ok? A gente tem essa tampa aqui da caixa, que foi tema já de um vídeo, né, que eu expliquei da combinação de cores. O que você pode fazer, que eu ensino pras minhas alunas, né, pra forrar uma caixa oval. Você não consegue forrar um tecido inteiro aqui e depois vir nas laterais e dobrar tudo aqui pra dentro. Não dá certo, fica feio. Então, você tem que fazer em duas etapas. Esse tecido liso aqui, eu cortei até aqui, mais ou menos, ó, um pouco maior que a tampa, pra depois você colar e vir aqui, tá, deitando toda a lateral aqui desse tecido, ok? E depois você vai cortar uma faixa que encape toda a volta aqui, inclusive, dê pra virar aqui pra dentro, tá bom, ó? Porque essa faixa, ela vai tampar tudo que você dobrou desse tecido rosa, você fez assim, certo? Vai fazendo. E essa faixa vai tampar toda a coisa feia que ficou, pra dar um acabamento impecável. Aí, você vai conseguir dobrar pra dentro aqui, ó, pra dar um acabamento perfect da dica, tá bom? E é assim que você vai forrar caixas ovais ou redonda, muito fácil, né? Espero que você tenha gostado de hoje da dica do Dica de Minutos do Artesanato da Dica, pra previamente você começar a aprender a forrar uma caixa oval. E se você gostou dessa dica, quer ver as outras, tem um monte aqui já no YouTube, no canal, vá navegando aí pra você aprender muito mais comigo, tá bom? Um beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau!